Na primeira aula, eu lembro que foi na primeira aula que uma menina vinha para mim e falou tipo Oi, meu nome é Giovanna, o ano passado eu viajei para a Espanha na sua facul e era que vinha para se apresentar e já daí ela apresentou a outras pessoas, ficam num grupo de WhatsApp e já foi... No meu caso foi diferente, porque eu cheguei 2 semanas antes que ele, daí eu fiquei 2 semanas antes, não, mentira Eu abri a boca depois de 2 semanas Não, na verdade a amiga que me acolhou aqui, que me pegou no aeroporto, ela me adotou, é a minha família aqui daí eu conheci todas as pessoas, os meus amigos, daí foi o primeiro contato que eu tive Sem querer nasceu uma super amizade ali que ela vai levar pra vida E vocês dois, vocês já eram amigos lá antes de vir? Porque um ano aqui, vocês com certeza ficaram muito mais próximos, eu imagino Então vocês já eram amigos lá e vieram, se conheceram aqui Sim, os primeiros 2 anos de faculdade eu estudava em Lleida e ela estava estudando na Igualada, mas no 3º ano de faculdade a gente estava na mesma turma, na Igualada Mas a mesma turma cada um no canto ou a mesma turma já eram amigos? Era uma turma muito pequena, com 14 pessoas Nossa, bem pequena É pequena Então, se já, tipo, era um grupo toda a turma, então já éramos próximos Mas agora também aqui no Brasil a gente já fiz muitas viagens juntos, tipo no Amazonas A gente também conheceu o Nordeste do Brasil Ah, que legal Florianópolis Florianópolis, Novo Indiano É, vocês fizeram um tour bom assim É, então não tem como não serem amigos mesmo, porque senão eu ia inventar desculpa pra não ir viajando É, também imagina que tá fazendo o estagio junto, o TCC junto, todas as aulas É, então acaba, né? É uma boa amizade